Vamos imaginar que o Flamengo tenha ligado para o Gilmar, o assessor, o empresário do Tite, ou para o próprio Tite, e dito assim, você está afim de vir para o Flamengo? E a resposta, pô, vocês estão com o técnico aí, eu não vou negociar enquanto o técnico está aí. E o Flamengo responde, ele não vai ficar. Aí a minha pergunta é, porque quantas vezes nós não falamos assim, Flamengo mandou o fulano embora, já tem outro? Mandou embora, vai botar quem? A gente vive perguntando isso. É antiético esse diálogo? Eu tenho dúvida, estou te perguntando porque eu não tenho certeza. Eu ora acho que sim, ora acho que não. Eu acho que não tem regra, Kleber. Eu acho que varia muito de situação para situação. Porque você sabe bem da história, né? A gente nunca está feliz com nada. Se manda o cara embora e não tem outro, é ruim. Se manda o cara embora e tem outro, foi antiético. Eu acho que varia muito de situação para situação. Eu acho que a verdade é o ponto central. A verdade tem sempre força. A verdade sempre tem força. Pública ou privada, né, PVC? É. A verdade pública e privada. O que eu acho que é curioso, talvez a palavra não seja antiética, mas assim, o que é ruim é você deixar todo mundo sabendo que o cara está demitido e ele tem que trabalhar até sexta-feira. Isso sim. E aí não vem ninguém. É a cena que a gente viu em redações e escritórios, que você, na sua vida cotidiana, está cansado de ver. O cara vai no seu escritório, todo mundo olha para o cara e fala assim... Está sabendo? Está sabendo? O cara vai no cafezinho, mas você está sabendo que ele está fora. E todo mundo sabe e o cara não sabe. E o que é mais espantoso é que a gente do mundo do futebol, como torcedor, que é, de certa forma, chefe do técnico, acha que não tem nada de mais quando você vai demitir o técnico. Entendeu? É tipo assim, você vai demitir a sua funcionária, o seu funcionário, não tem problema nenhum. Mas se o cara fizer isso comigo, é uma cafajestagem. E é uma cafajestagem. E é... Estou falando, não estou falando nominalmente de ninguém. Estou falando de uma situação hipotética no escritório, numa redação. É uma situação que não se faz. Perfeito, mas tem uma diferença. Só uma diferença. No escritório, geralmente, não tem uma multa de 8 milhões para pagar. Então, isso também pesa na negociação. Claro, pode pesar na questão ética, Thiago. Não, não, não. Eu sei, mas a questão ética... Desculpa me alongar. A questão ética, lembrando os tempos de Arena Esporte TV, uma vez o Kleber recebeu lá um professor de filosofia. E o Kleber perguntou para ele, professor, defina a ética. Ele falou, pô, Kleber, na manchete, eu precisaria de umas 5 horas. Ele falou assim, eu posso te dizer assim, a ética varia. Na guerra, não é antiético você matar. Só para ter uma ideia de como a ética varia, entendeu? E aí, você tem que pesar, que é o Flamengo. Tem uma multa de 8 milhões. Deixa eu só dar o serviço rapidinho antes de passar para o Kleber. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê seu like. Klebão, já foi lá na sua aba de atualização do WhatsApp? Não, eu agora na SBT estou cada vez mais íntimo dos sininhos. E na atualização do WhatsApp vai abrir um campo de busca. Você pesquisa lá por Mercado da Bola de Primeira e você passa a seguir o canal do de Primeira. Tem canal do Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. Tem canal das Estrelas da Seleção Brasileira. Procura lá. Fala, Clebão, te interrompi. Não, 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 eu estava pensando nisso que vocês estão falando, a questão de ética. Mas, meu general, o Paulo Vinícius Coelho e o Paulo César Vasconcelos, eles são PVC e PSV, né? O Paulo César brincava assim, no mundo maravilhoso de Cláudio Kassugui, que é quando o Kassugui dizia assim, não, contrata quem? Eitor. Como assim, Kassugui? Sim, melhor você entrar a bater hoje para a Palmeiras e Eitor. Mas como é que vai contratar o Eitor? Eu não sei, você me perguntou quem era o melhor, Eitor. Seria loucura, por exemplo, nessa situação aí. São Paulo, você não precisa entrar mais na manhã, você continua recebendo seu salário até a gente resolver a questão. Isso não vai acontecer nunca, né? Você não exporia o treinador e você deixaria claro que você não quer mais esse treinador até o fim do contrato. Porque eu não sei quando é que é o final, se é 23 ou 24. É 24, o senhor está certeza disso? Olha que problemão. Porque aí você não vai conseguir deixar o cara na geladeira um ano e três vezes. Nem o cara vai querer. Porque aí o cara vai entrar com uma ação, dizendo que você está querendo, ele trabalhar, etc. Contato está em dezembro de 24, dezembro de 24, o contrato. Por isso que ele tem 8 milhões de reais de multa. Porque a multa vai sendo decrescente, como Rodrigo Márcio explicou aqui ontem. Mas hoje são 8 milhões de reais de multa. Agora, por que você faz esse contrato? É uma frase que eu tenho repetido e vou dizer de novo. Não estou me referindo especificamente ao Marcos Braz, nem à pessoa específica. Estou dizendo o seguinte. Se você, vou pegar o caso do Santos, se você contrata oito técnicos e paga a multa para cada um que você demite a cada 5, 7, 12 jogos, demite quem contratou. Ou pelo menos comece a contratar a contrateira profissional, né, Paulo? Chega de contrato, pô. Cara, por mais dinheiro que eu tenha, se eu estou contratando errado a cada 6 meses, se eu demito a cada 6 meses, é porque eu estou contratando errado. Se eu estou contratando errado, demite quem contrata. É óbvio. Então, assim, repito, não é sobre o Marcos Braz. Você vai bater 45 milhões de reais de multa. É o futebol que é assim, é o futebol, é o futebol. Agora, eu acho que não é porque você vai pagar uma multa que está prevista no contrato que você tem o direito de desrespeitar o profissional. Desrespeitar a história do profissional. Mas vem cá, vocês acham que o São Paulo está sendo desrespeitado no Flamengo? Eu acho. Eu também. Eu também. Eu acho. E não é só dentro do Flamengo. Dentro do Flamengo, por essa situação de que está todo mundo sabendo, a diretoria não se posiciona para dizer nem que sim, nem que não, fora por parte da torcida e também, infelizmente, por parte de quem analisa. Porque assim, Kleber, eu não tenho visto só falar, ah, o time é só posicional e ele ingesta os caras. Não, é tipo assim, ele é burro, ele não investiu. Não, não, ele tem sido burro. É, mesmo que ele seja. Não, essa não tem razão. Mesmo que ele seja. Porque, não há questão, acho que é o modo de tratar. Acho que o trabalho dele no Flamengo não é bom. Ok? Não é bom. O Flamengo teria... Eu acho que... Lógico que eu também penso como o PVC. Qualquer time que troca de técnico a cada 5, 10, 20 jogos, ele não está fazendo um bom trabalho. O futebol, ele tem algumas armadilhas que, às vezes, a demissão de 6 a 6 meses, como o PVC citou um exemplo, e tem que demitir quem demite a cada 6 meses. Eu acho que o futebol, aí sim o futebol tem a sua particularidade. É o tipo de trabalho cuja avaliação, ela não é como a avaliação do escritório. Ela não é como a avaliação do escritório, a do futebol. Por todo o mundo do futebol. Pelo torcedor que grita no estádio, que protesta em rede social. Por nós, que fazemos mil programas de debate, de assunto, nós estamos até 40 minutos falando do São Paulo e do Flamengo. E ainda nem falamos do Corinthians, do Mano, etc. Então, assim, o futebol tem essa mudança de ângulo, de contrato. Então, assim, como eu acho que o ideal é o técnico ficar 3 anos num clube, pelo menos, o menos ruim seria que cada contrato fosse por temporada. E quando acaba a temporada, você decide. Ó, acabou a temporada, vamos fazer um balanço aqui. Poxa, não foi bom, obrigado, tchau. Não tem outra, não tem nada. Seu contrato é de um ano, você fica um ano. Sei, é mundo ideal de Cláudio Cassu. Eu sei. Mas é legal, viu, Kleber, essa ponderação. Porque a última passagem do Mano Menezes pelo Corinthians, ele dirigiu o time de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E aí o Corinthians entendeu que ele não deveria ficar no ano seguinte. Pronto. Eu vou ser o campeão brasileiro. Para a gente andar no assunto. Eu vou ser o campeão brasileiro.